Salve, eu sou o Narudan e hoje eu vou estar ensinando a vocês como pegar os peixes raros do Dread Que são aí 4 peixes que tem em cada bioma e são mais difíceis de encontrar Se tu ainda não conseguiu essa missão, tá? Você fala ali com frequência com a caixeira viajante E ela vai acabar te dando essa missão aí de conseguir os peixes Mas sem muita enrolação, vamos lá Antes de mostrar o primeiro peixe, eu queria deixar esse mapinha aqui pra vocês se identificar ali onde fica cada um Caso vocês queiram ir por conta própria e achar cada um, tá aí marcadinho pra vocês, mas vamos lá O primeiro peixe é o peixe remo e ele fica nos penhascos da tempestade Pra pegar ele vai precisar de um equipamento abissal Então você não consegue pegar ele diretamente, você faz a pesquisa aí pra conseguir equipamento abissal Ou faz a missão da cientista Ele vai estar aqui bem à direita da minhoca, você consegue explodir com explosivos esse lugar Ou se você não tem explosivos ainda, você dá a volta no mapa E aí você entra nessa cachoeira e ele vai estar dentro da cachoeira escondidinha Depois que tu terminar de pescar ele, é só levar ele pra caixeira viajante E ela vai te dar duas peças de pesquisa como recompensa E isso aí não vai ficar com o peixe, então se você quiser vender ele vale mais que os peixes comuns Sem muita enrolação, vamos pro segundo peixe O peixe da bacia estelar fica bem pertinho ali de onde tu ativa os geradores Eu ativei ele pensando que ele poderia estar perto da criatura que mora lá Mas eu acho que tu não precisa ativar o gerador É só tu ir ali um pouquinho à direita do gerador e tu vai estar encontrando ele Lembrando que pra pegar ele precisa de equipamento radal Então tu também provavelmente vai ter que fazer as pesquisas Ou tu pode fazer a missão ali da cientista que fica nessa mesma aí E novamente é só ir na cachoeira viajante e entregar pra ela Que ela vai te dar tua recompensa que também é duas peças de pesquisa Mas enfim, o terceiro peixe é encontrado nas praias tortas Ele vai ficar bem nesse cantinho aqui do mapa Mais ou menos em E12 Mas tu vai precisar de explosivos Então se tu já tiver desbloqueado, pega ali com a cachoeira viajante E pra encontrar ele é bem tranquilo Entrando mais ou menos naquela área do mapa Tu vai ver um tronco caído de uma árvore E é ali que tu consegue explodir com explosivos Explodindo essa área só vai ter o peixe e uma peça de metal ali pra pegar Então não tem muito como errar Depois de pegar ele, a gente entrega pra cachoeira viajante E recebe novamente duas peças de pesquisa E agora o último peixe O Selacanto fica na espinha do diabo E também vai precisar de um explosivo É só contornar a doca ali da espinha do diabo E atrás dela, passando por essa estrutura de pedra Você vai ver ali umas pedras caídas no chão Bem ali ó No vídeo eu acabei dando a volta ali Pra destruir por trás Mas pra ali é bem mais fácil É só estourar aquela ali E o Selacanto vai estar ali pronto pra ser pescado Depois de pescar ele, mais uma vez é só entregar pra ela E agora você completou a missão de todos os peixes raros do trend Mas enfim, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo Não esqueça de se inscrever se eu te ajudei Deixar um comentário aí se faltou alguma coisa Um beijo e até a próxima Aqui, pega isso Muito obrigado, eu terminei todos os peixes lendários São todos, uau, nunca pensei como entraria esses registros Quer falar sobre algo mais? Não, eu só queria Reconhecimento, não ganhei nenhuma conquista na Steam Boop 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 Boop